Não são goleiros tão confiáveis como os titulares. Lá vem o Wilshere, conseguiu ganhar da marcação. Deu sobra ainda para o Arsenal. Ozil está livre, fez o cruzamento. Aubameyang defendeu o Bravo. Ele começa a dar a resposta. A resposta que espera, a resposta que quer o torcedor do Manchester City. Nós vamos rever. Wilshere. A bola ficou enroscada, deu sobra. Ozil mete o cruzamento. E a posição do Aubameyang que chega dividindo com o Walker. Bravo pega. O Walker toca na bola. O Bravo conseguiu deixar as pernas para fazer a defesa. Tentou ainda na sequência no rebote o Aubameyang. Reiter, Aston Villa e Chelsea com cinco títulos. Agüero usou o corpo, está valendo. Botou na frente, tocou por cobertura. Golaço! Gol! O Agüero! É do Manchester City! Bola lançada que vem lá de trás. Os jogadores do Arsenal se olham, reclamam. O Agüero usa o corpo e toma a frente. Veja só. Tudo começa do tiro de meta. O Bravo bota a bola para o ataque. Deu uma vacilada ao Mustafi. Aí teve o choque ali das costas do Mustafi com o ombro do Agüero. Ele conseguiu botar na frente. A bola passou por cima do Mustafi. Com facilidade o Manchester City neste lance. Abre o placar. E com a categoria do artilheiro. Conhece demais Sérgio Agüero quando está de frente para o gol. Cinco gols nos últimos cinco jogos contra o Arsenal. Um carrasco! E o placar está aberto no Wembley. Mauro César Pereira. Um para o Manchester City. Zero para o Arsenal. Já já o salve. Dois zagueiros. Danilo. Novo cruzamento. Deu sobra. A Kompany pegou de primeira. Com desvio na defesa do Arsenal. A bola passa raspando a trave do Ospina. O Kompany estava ali de frente para o gol. Tinha muita gente entre o Ospina e a bola. Você está revendo? Aí ele bate. Vai o Ospina. Se estica. Ela pegou na parte de trás das pernas do Kompany. Do Kocioni. Foi embora. De Bruyne é o encarregado da cobrança do escanteio. Manchester City vai batendo o Arsenal por 1 a 0. Vai ficando com o título da Copa da Liga inglesa. De Bruyne. Cobrança rasteira. Pegou de primeira. O Kompany é o Kompany. O Kompany é do City. É bola cantada. Um dos grandes símbolos da era vitoriosa mais recente do Manchester City. ele se estica agora pouco foi Sterling pela direita, agora com oportunismo de Agüero ali dentro da área bateu com o Dogan condição legal, se antecipa o Kosciuni no reflexo, estica a perna esquerda mata, mata o goleiro Ospina companhia número quatro, ele merece é gol do Manchester City 2 a 0 no Wembley, Mauro apenas o décimo terceiro jogo do grande capitão da conquista que devolveu ao City a hegemonia no futebol inglês em 2012 naquela temporada ele fez um gol importantíssimo também no 1 a 0 sobre o Manchester United, aquele gol de cabeça no dia que o Maradona estava no estádio foi emocionante mas só parcialmente o risco Manchester City segue no ataque ficou no gol, o Bariwilcher, a torcida gostou Danilo vem armando no pé direito tocou na brecha, girou, Davi Silva bateu forte cruzado gol Silva é do esmagador Manchester City pura habilidade inspiração o Tubarão rondando rondando trocando passes chegando mais perto da área até abocanhar o Arsenal ela fica ali do lado esquerdo Danilo não quis saber de faltinha não escapou do Wilcher rolou para o Davi Silva ele gira fuzila pega firme cruzado na cara da bola e bota para o fundo do gol Silva número 21 3 para o Manchester City 0 para o Arsenal é quase um suicídio você jogar o tempo todo com o Manchester City nas imediações da sua área rondando como você disse rondando 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 para abocanhar e para definir a conquista do título 3 a 0 categórico incontestável agora vai entrar o Dani Welbeck agora a vaca parece que já caminha a a a Obrigado.